Fala galera, tudo beleza? Quer saber como pegar a nova caixa de surpresa aqui na atualização Gravidade Zero? Então, bora nessa que tá muito fácil! Essa já é a décima terceira caixa da atualização Gravidade Zero e eu fiz vídeos mostrando como pegar todas elas no meu canal Peter Toys. Então, depois dá uma passadinha lá pra ver se você encontrou todas pra não deixar nenhuma pra trás, não é mesmo? Bom, essa tá muito, mas muito fácil. Eu tô adorando que eles estão usando esse lugar aqui pra esconder as caixas porque fica bem divertido procurar por elas, né? Bom, deixa eu ir pra cá, mostrar pra vocês o lugar certinho. Tá vendo que tem essa rampa gigante aqui? Dessa vez a gente não vai precisar subir nela porque a caixa vai estar escondida bem aqui. Eu não disse que era uma caixa muito fácil. E o que será que tem dentro dela, hein? A última caixa veio gema. E agora, será que vai vir mais gemas ou moedinhas? Bom, vamos descobrir. 3, 2, 1 e... É uma caixa com 200 moedas! É um ótimo prêmio, hein, galera? E a atualização Gravidade Zero está chegando ao fim. Será que vamos ter mais caixas surpresas ainda escondidas por essa atualização? Bom, fiquem ligados no meu canal que já já eu volto com mais dicas e novidades sobre PK-XD. Um abraço do amigo Peter e... Tchau!